Olá, eu sou a Cabotelho e hoje eu vou te ensinar a fazer uma gelatina de manga super simples, vem comigo! Primeira coisa, coloque no liquidificador a água filtrada e a fruta. Eu peguei uma manga já quase passada para a minha gelatina ficar bem docinha. Depois de batida no liquidificador, eu vou coar esse suco. Agora eu vou levar para uma panela e vou acrescentar o agar-agar, que é o que vai dar aquela textura de gelatina. Eu vou misturar fora do fogo, para não empelotar e depois eu levo para o fogo. Quando começar a ferver, eu vou tirar da panela, vou passar para um vidrex e vou levar para a geladeira para endurecer. Depois é só desenformar e servir. Eu fiz para criança, então eu cortei em cubinhos, para a criança conseguir pegar na mão e comer sozinha. Olha só que fácil! Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir e compartilhar com todos os seus amigos. E se você fizer essa receita, comenta aqui embaixo para a gente saber se você gostou. Um beijo e até a próxima!